PALHAÇO Deviam respeitar o nome de palhaço Deviam saber que debaixo dessas roupas espalhafatosas Desta pintura colorida Existe um ser humano Que foi gerado no ventre de uma mulher E que leva o sublime nome de mãe Ser palhaço Ser palhaço é algo maravilhoso É a satisfação de ter recebido de Deus O dom de fazerem os outros sorrirem É uma missão que aceitamos sem restrições Fazer sorrir Mesmo que as diversidades da vida Nos atinjam sem compaixão Fazer sorrir Quando temos o coração sangrando Pela perda de um ente querido Esconder as lágrimas Sobre a máscara Desse eterno sorriso Não é fácil, senhores Não é fácil Mas é gratificante Ao ouvir as gargalhadas espontâneas de uma criança A gente esquece tudo Até mesmo a dor E o aplauso do público É como uma mola propulsora Que nos impulsiona através dos obstáculos Eu já vivi mil vidas Já morri muito mais Das vezes que amei Perdi a conta Já fui filósofo Cheio de sabedoria Já fui criança Cheio de sonhos Já morei Em luxuosos castelos E já dormi Debaixo de viadutos Ajudei a crucificar o Cristo E foi o próprio Cristo Esta é a vida do artista Na busca constante De novas personalidades Mas jamais Jamais esquecendo A sua própria identidade Quem me dera Quem me dera Morrer diante De uma imensa plateia Aplaudindo de pé O meu momento final Mas não seria Uma morte triste Sangrenta Como aquelas tragédias gregas Terei Uma morte suave E eu Vestindo a minha Colorida roupa de palhaço Sou palhaço sim E hei de cumprir A minha missão Até o final E quem sabe Se depois que Tudo terminar Uma infinidade De anjos Gargalhando Me leve até A presença de Deus Para que eu possa dizer Obrigado Senhor Obrigado Por ter me feito Nascer Viver E morrer Como palhaço Eu soube Eu soube A CIDADE NO BRASIL